Oi gente, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a linda vaidosa e no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês uma maquiagem gringa. Então gente, eu peguei essa make gringa como inspiração para o vídeo de hoje. É uma make bem coringa, uma make par, mas também uma make bem coringa, um olho bem bonito, como vocês podem ver aí na foto. Um olho bem marcadão, um albocanute. Então vamos lá ver o que vai dar. Eu vou deixar aí abaixo, gente, na descrição do vídeo qual foi, qual o Instagram que eu peguei a inspiração dessa make, tá? Dessa gringa aí. E eu vou começar a maquiagem com esse primer da Ruby Kisses, aplicando no meu nariz para dar uma reduzida nos meus poros. Em seguida eu venho com esse Blur da L'Oreal para dar um efeito Blur mesmo no meu rosto, né? Dar uma apagadinha nessa ruguinha aí que eu tô passando agora. E no contorno do meu rosto, vocês vão ver eu passando no contorno do meu rosto, no queixo, para dar aquele efeito Blur mesmo, para dar aquela preparada na pele para receber a base. Agora eu vou vir com essa duplinha aí de bases, é da Ruby Rose e da Dylos. Estou amando misturar essas duas bases, vocês já sabem, né? Elas são as minhas duas queridinhas. Então eu vou dar misturinha, fazer uma misturinha com elas. O meu pincel é esse lindo da Ruby Rose, estou apaixonada por esse pincel, gente. É muito lindo e é muito maravilhoso para aplicar a base, ele é muito fofinho e ele é bem anatômico, pega todos os cantinhos do meu rosto. Depois desse rebocão todo, eu vou vir com essa esponjinha, ela está umedecida e dá acabamento na base, para deixar a base bem assentadinha. Eu amo fazer isso. Agora eu vou vir com esse corretivo da Ruby Rose, para dar aquela corrigida mais nas minhas olheiras e dar uma iluminada também no rosto. Pózinho para matificar esse corretivo, esse da Renata Mais. E agora eu vim todo o rosto com esse pó solto Banana da Ruby Kisses, eu estou apaixonada também por esse pó. Eu estou usando todo dia no meu rosto. Pego um pouquinho e tiro o excesso no pincel e vou aplicando no rosto, para não deixar muito produto acumulado no rosto. Dou uma espagadinha com esse pincel fofão, para ficar bem matificada e uniforme essa pele. Agora eu vou vir com o meu contorninho, né, como vocês já sabem, meu queridinho da City Glows. Agora, gente, eu vou vir com essas duas paletas de sombra da Ruby Rose e da Belly Angel. Vou começar com a da Belly Angel, pegando esse marronzinho para começar a marcar meu côncavo. Como está o côncavo inspiração da gringa, né, está um côncavo bem marcado com um tom de marrom, uma sala bem bonito. Então eu vou tentar me inspirar nesse côncavo dela para fazer essa make desse olho. Vem com esse marronzinho também, gente, para colocar no centro do meu olho. Ela está com o côncavo marcado com um tom de marçala, mas no centro do olho está bem marrom. Então eu peguei esse tom de marrom para marcar bem a minha pálpebra móvel. Em seguida, vem com esse tom de marrom mais suave, só para dar uma esfumadinha nas bordinhas, para ficar tudo bem esfumadão. Agora, gente, eu vou limpar a minha sobrancelha, tirar o excesso de base que caiu na minha sobrancelha, para deixar a sobrancelha bem marcada, porque eu estou agoniada com essa sobrancelha e eu já vou fazer. Geralmente eu deixo para corrigir minha sobrancelha depois de tudo, mas ela está me dando agonia, já vou corrigir aí mesmo. Vou corrigir agora mesmo. Pego esse tomzinho da paleta da Ruby Rose para dar uma... para colocar no alto da minha sobrancelha, para dar uma iluminada nesse ponto alto da minha sobrancelha. Agora eu vou fazer um delineado com essa caneta da Ruby Rose, que é a prova d'água. Mas esse meu delineado não vai ser um delineado muito marcado, que o dela não está marcado. Eu vou passar esse... o delineado da Ruby Rose, essa caneta, e depois eu vou vir esfumando com um pincel, para ficar bem esfumadinho. Agora eu venho com esse lápis da Marquette, e vou colocar na minha parte de baixo do meu olho, e depois eu vou vir esfumando também com um pincelzinho, para ficar tudo bem esfumado. E depois eu vou vir com a mesma sombra que eu coloquei no meu côncavo, e vou esfumar nesse lápis também. Olha, gente, está meio que parecido, né? A inspiração está valendo aí. Então agora eu vou colar os cílios, esses cílios power aí. Colei os cílios, gente, e vou vir com o blush da Ruby Rose. Ela também está com um blush bem bronzer, né? Uma pele bem bronzer, então eu tentei me inspirar também no blush. Peguei esse da Ruby Rose, que é um tonzinho bem... que é um tonzinho bem parecido com o que ela está. Aí em seguida eu vou vir com esse bronzer meu da Vult, só que está quebrado, quebrei, caiu e quebrou, gente. Aí eu vou fazer uma misturinha em tudo, aí nos dois tons, o claro e no escuro desse bronzer, e vou colocar também, porque ela está com a pele bem marcada, assim. Dá para ver bem que a pele dela está bem bronzeada. Em seguida eu vou vir com esse iluminador da Miss Lowery, esse iluminador líquido. Agora, gente, eu vou vir contornar meus lábios, a boca dela está bem nude, com esse lápis da Avon, que é um nude bem clarinho, e eu vou tentar... eu não tenho batom da cor que o batom que ela está usando, mas eu vou tentar fazer umas misturinhas aí, vocês vão ver como que vai ficar. Fica bem legal. Eu já contornei meus lábios aí, com um nude, que é um nude bem clarinho, que vai ser a base do que eu pretendo fazer. Em seguida eu vou vir com esse batom líquido da Max Love, e vou tentar... vou contornar os meus lábios com ele, e dar uma esfumadinha nesse contorno. Como vocês estão vendo, está ficando um degradêzinho aí já, já está dando para aparecer. Agora eu vou vir com o mesmo iluminador que eu usei para iluminar meu rosto, da Miss Lowery, e vou colocar no centrinho da minha boca. Então foi assim, gente, que ficou batom, ó. Ficou um batom, um tomzinho bem legal. E essa foi a make, gente, a inspiração que eu quis vir trazer para vocês hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Deixa o seu gostei aí embaixo, se inscreve no canal, e curte o vídeo. Um grande beijo, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!